Aqui é uma falta para a stream, né? Boas! Estou aqui para mais um avalaz estilo de Fortnite, ou quê? Estamos gays aqui com um amigo meu. Oh Tomás, eu achei que a esta partida tenho que ir embora. O que é já compartilhar a lado do caráter? Faço live, eu também. Pode fazer, dá-se a buscar. Ele já pode iniciar, não vai entrar mais ninguém. Olha, porque ele não começa a jogar? Porque eu disse para não começar. Ah ok. Tenho aqui subs ainda a entrar forte, né? Olha, achas que eu devo sair com a envelope e tem uma amiga minha? Avance... Avance aí cá. O que eu disse para amanhã? Eu vejo que é o mesmo a seguir agora. Na testa só. Não, não, eu não vou iniciar. Foi o HiBri. Ah, eu não gosto o HiBri. O HiBri dá-me sorte. Vamos ver o meu amor Ah, calma E daqui a pouco Mais uma live streaming Fortnite E desta vez estamos aqui com o Gonçalo Vamos fazer o que estamos aqui com o Gonçalo O que está a dar Já não vejo mais nada O que estamos aqui com o Gonçalo Deixem lá E vou deixar Deixem lá E vou deixar o link Na minha live, da live dele Que é para vocês Deixar o link No link dele e na minha Ok, então eu vou spamar A minha Pessoal, que é para vocês entrarem Bora lá, vamos para tentar Como é que é? Como é que é o standard? Eu vou spamar o código Ok, eu recebi outros livros Olha, eu recebi outros livros Eu também, eu vou receber aqui de casa Eu já recebi Mano, puto, não tens ideia O livro de matemáticas é gigante Só para subir aqui na live Eu sou o Emsport Não é rico Não é que eu estava aí ontem na live Só o canal Tipo Tá dar Código Eu já lhe disse para começar Se quiserem participar É Estas códigos Vão ao canal do LBTV Tá dar Compartilha Tem que pôr este código É o código Tá dar Pessoal, deixem aí todos o like Em duplas No modo duplas Podem pôr por aí em seu Se não tiver ninguém por aí Podem trabalhar sozinhos Ou com alguém que também vem random Não É Espera é que eu estou aqui a compartilhar no grupo dos meus primos, famílias Tanto tempo Eu acho que eu já posso iniciar É preciso Não, já me enxeram Ok Ok pessoal Já está Preparem-se Quem ganhar leva um salto Quem ganhar leva a divulgação Oh Ricardo Quem ganhar leva a divulgação Acho que gostamos do que estou a fazer Ou se estás a ver Foi eu que tive a ideia Então estamos Nós ficamos a ver ao lado do Tadar Sim, sim Só vou tirar o Não, não Não podemos dar 30 naios Estou a brincar É só a partir da quinta zona Quinta zona, exato Eu vou contando Pessoal, vou contando na zona convosco Por isso Pronto Pronto Há aqui o meu É Olha aqui o meu stream sniper preferido O que é que é? Oh mano É É um stream sniper meu Estou a falar sério Onde é que queres ir? Bairro? Eu Espera aí Espera Vixe ó Marca só para onde queres ir Qual é? Eu acho que a gente pegou lá Mas pronto Não, mas por acaso Ontem tive a ver a tua stream e a do tal Deixa eu ver Eu acho que ainda ninguém soltou Pessoal, 3 pessoas ainda stream, muito obrigado Tira a tela Quatro pessoas no stream Pessoal, estão 4 pessoas no stream Obrigado a todos É, Pia, não está ninguém na minha stream Eu acho que vou começar a deixar de fazer lives Oh mano, vai ser que colocar uma cena chamada tags Sabes que tu já deixaste o city pronunciado Com o rabo Tá bom Mas ninguém está a ver esse stream Dizeste que vamos Para o rabo E vai a gente Eu não acredito Mano, eu estava a Tipo Olha, eu também não estava a ir para o rabo Só se vocês forem no meu canal Só se vocês forem no meu canal Lá lá canais em destaque O dele é o FNG Blondin Eu estou indo do ó com um sol Não, o Gondeira está indo do ó com um sol Onde é que ele está indo? Espera que ela influenced Ai ai ai, desculpem Eu não estava a dar para o rabo Ai 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 Vai ver se você quer que ele fosse um rabo Oh, é o rabo Sem animais mesmo Por favor Sem animais É mesmo, não se faça um stream snipers, não se faça um stream snipers. Não, mas eu estou aqui a evitar stream snipers. O que funciona? Boa, caliza. Não, mas houve aquele stream snipers no outro dia deles. Então é sempre aquelas coisas. Mas eu só conheço. Não, eu estou a dar também teve um stream snipers que começou a morar, não é? Ganha o jogo. O que é? Três. Olha outros. O que você pegaste, amor? Será que já pode colocar a tela? Primeira partida, houve oito pessoas. Eu não tenho armas, mas deixe-me um pouco. O senhor ainda sabe que nós estamos aqui. Não, ele liga o telemóvel. Ele liga o telemóvel. Mas eu vi ele, porque ele estava ainda a ver... Era os dois. Olha, ele liga o telemóvel. Olha, o senhor está dizendo que nós fizemos um stream snipers. Olha, eu já fizemos um stream snipers. Quer dizer que... Não fizemos nada. Nós fizemos um stream snipers. Quando começamos a partir, nós fizemos um stream snipers. Quando começamos a partir, nós fizemos um 3 ou 4 pessoas. É uma coisa boa. É uma coisa boa. É uma coisa boa. Ok, pessoal. Já vou estar aqui a mostrar a tela. Quase e safe. Ainda não formo o globo. Ainda não tenho chato. Sim. Só tenho uma tambor. Será que eu ainda estou a lutear isto? Isto porque nem conta como chato. Olha, cura, cura, cura. O Lucas está me a convidar para o outro. Não, agora vamos a fazer isso. Fiz-vos uma mensagem para virar o meu stream se quer jogar connosco. Eu nunca fiz isso. Nunca jogaste com os cuscos. Não. Ah, não. Fiz uma do chato. Fica aí no quarto. Olha, vem cá rápido que eu tenho de chato. E um mini para o outro. Eu preciso de um mini aqui. Preciso de um chato. Vem aqui que eu não consigo levar. Eu não me panto. O Lucas está me a sepando. Passa na minha live, meu amigo. Você vê? Tem mais cura curas. Bem, bem, bem. Eu levo mais dois que eu também tenho dois. Olha aqui uma pan para ti. Obrigado. Ah, não era o bondeiro. Era o Tadar que veio para aqui. O Tadar vai para aqui. Sim, foi o que tu disseste. No início. Só o Caravan. É na cabeça o Caravan. Obrigado. Deixe-se querer a caixa de mim só. E uma pancata também. Nada. Aumentar. Aumentar o dobro que eu fiz. Eu já estou com pedra. Como é eu? Que isso? Estamos a destruir isto. Eu já estou com o Caravan. Não. Eu não tenho nada. Não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu tenho nada. Se ganharmos, vamos saltar. Não tem nada. Não, não. Não tem nada. Eu não tenho nada. Parece que se matasse muito E aí fica bem a viagem Só o meu botete não estava muito bom Tenho mais 100 meijos de 24 meijos E aí Eu não sei Deixa eu tentar ver Ai eu acho que ele deu um dano Eu acho que ele deu um dano Sim mas não vai voltar Ele estava me dando Obrigada Mas olha mais, vai ver se você passaste Como é que você está? Você viu que estamos a destruir os drones? Eu descobri Opa, onde é que está? O que é que está? O que é que chega? Eu sei que eu vou sair Vamos matar Eu acho que está sozinha Não estou não Eu vou roubar o voo aí Eu vou roubar o voo aí São dois que estão no rouvo É tão para cima É assim Eu tenho que fazer balas 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 É isso É isso Eu também Eu fule balas Avent lite Dropa-me a seguir Trofa-me a seguir Nós ainda o